e aí ó esse aí sou eu fizemos um curso cozinhando na mesa de som novo cara por exemplo esse vídeo aí tá eu colocando a fita no gravador aí depois a gente vai passar o som da batera e gravei tudo som da bateria original os takes todos os takes que a galera demorou tá vendo gravando guitarra batera junto aí eu mostrei como é que eu fiz o som cabiei curtindo take dos caras depois a gente dobra a guitarra até aqui tá fazendo a base depois dobra a guitarra falar que eu mostrei porque que eu mostrei as coisas os processos os processos né tava no baixo separado depois gravou a voz aí eu mostrei ó o microfone que eu gravei o som que tirei e depois olha a voz enfim e depois tem a mix dessa música aí por exemplo são seis músicas que a gente filmou semana passada mais uma do uma do velho moço agora esse fim de semana vai ser uma banda de reggae com rap tem flauta uma banda espetacular adoro esses caras chamam sou o roeiro finésimo trampo finésimo então você consegue você vai acessar o curso e você vai ver o processo inteiro de gravação de captação do que que eu fiz que eu deixei de fazer como é que ficou a gravação do negócio é importantíssimo ser não é mas eu não tenho isso tá velho mas não interessa você não vai fazer um curso com crise lá de áudio mas você não tem uma ssl sacou porque que você vai aprender ali vai aprender o que que a gente fez o que que eu fiz para gravar a voz eu botei a voz gravei direto a voz no microfone igual o maven tá segurando ali o mic ela gravei desse jeito aí que como é que o som ficou daquela daquele sacou você vai ouvir o som depois ela gravou segurando mic meteu um expander com dois compressores botou um delay slap delay enfim você vai ver os processos e vai usar o que você tem aí sacou isso aqui é importante importante você entender os processos do negócio como eu como eu cheguei naquele sou para você poder tirar suas ideias acrescentar mais receitas e regrinhas dentro do seu trampo aí de gravação de de mixagem de produção também inclui essa produção aí que a gente tem muitas decisões ali na hora a gente tá conversando então nos outros vídeos a galera tá fazendo a música eu tô fazendo junto com eles sacou então você vai ver acontecendo um negócio ali na hora ali as decisões que a gente tomou sobre posicionamento de microfone de 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 tipo de microfone também eu troco eu falei eu usei esse por causa disso por causa daquilo enfim é muito rico cara o material que tá entrando agora no curso e o que já tem lá também tá tem muita mix inbox usando plugins nativos usando plugins da waves usando os plugins universal áudio do cara é um trabalho incrível durante muitos anos que eu fiz e tá lá para todo mundo acessar e vai ter um preço ridículo que vai entrar agora o curso custa mil duzentos reais mas a gente vai fazer uma promoção de novo por duzentos noventa reais a partir do dia primeiro não fica ligado que cara é você não vai conseguir assistir tudo velho você tá ligado é muito legal ter essa sensação né consegue dividir de 12 vezes sem juros esses duzentos noventa então vai dar tipo nem 30 reais por mês não vai dar sacou você ter um acesso a um material que foi divulgado que foi feito lá dentro por oito anos de 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 curso e agora mais material esse ano mas seis sete músicas inteiras do início até o fim dela né enfim e agora num processo incrivelmente orgânico fazendo tudo na hora arrancando o som ali na hora que para mim é o processo mais mais fiel né do mundo beleza então a gente se vê lá no liceo.com fica ligado aí que tá muito legal